Olá, segue mais uma versão aqui das nossas antenas de GPS, tá? Ela é feita para a estação rádio base, né? Isso para uso predial também, ó. É muito utilizado em equipamentos de sincronismo de dados. Não precisa gerar um clock preciso, né? Para grandes redes de computadores, redes de celulares, né? E na antiga, acompanha. Acompanha aqui o receptor, né? De 30 dB aqui. Conector N para instalação. Um suporte para você fixar ele ou na parede, né? Ou no mastro aqui. O ideal é ser no mastro e você fixa ele no centro do prédio, né? Sem obstrução, tá? É tudo de alumínio aqui. Equipamento, essa parte metálica aqui é zincado, né? Para aumentar o tempo, né? Parafuso zincado branco. Então, ó. Um ótimo produto aqui, ó. É uma empresa nacional de empregos aqui no Brasil. Produto de alta qualidade, tá? Feito para durar. Aqui é o irmão dele aqui, ó. Irmão da Nantan de Fez. Tem o mesmo princípio, ó. Abraçadeira aqui, grampo, para você prender no mastro, né? Base de alumínio aqui. Para você fixar aqui, para durar, né? Conector N. Mas fornecemos outros tipos de conectores também. Ganha de 30 dB e opera de 2 volts a 5 volts, tá? Sem nenhum problema. Tá? A primeira antena para a rádio base desenvolvida aqui no Brasil. Gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Alguma dúvida aí, hein? Por favor, se inscrever no nosso canal aqui, ó. E perguntar aqui no campo de perguntas aqui. Será um prazer poder ajudar. Tá bom? Se a gente souber, é claro, né? Ninguém é dono da verdade, hein? Tá bom, ó. Gostou aí? Dá um like aí no vídeo aí, no canal aí, tá? E tem sempre novidades aí. Na área de tecnologia e telecomunicações e rádio comunicação. Somos uma empresa de engenharia. Tá bom? Gerando empregos aqui no Brasil. E com produtos nacionais, ó. É isso aí, ó. Bom, até a próxima aí. Valeu, um abraço a todos aí. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para assistir nossos vídeos aí. E sempre lançamentos na área de tecnologia. Abraço, valeu aí. Boa sorte a todos aí. Espero ter esclarecido aí. Tchau, tchau. Tchau.